Donatismo. Isso aí é muito interessante, essa parte do donatismo. As mudanças que ocorreram na igreja do quarto século, produziram diversas reações. Uma delas, nós acabamos de ver, o surgimento do monasticismo. E os donatistas, em particular, eles simplesmente se separaram da igreja. Então começa a haver as divisões. Na verdade já tinha havido, né? O Márcion criou a igreja dele, separada, não é da igreja católica. O Montano também tinha as suas igrejas, que também não fazem parte da igreja católica. Então divisões sempre existiram. Essa história, nunca compre esse papinho de que o catolicismo romano não é como o protestantismo que é cheio de divisões. O catolicismo romano sempre teve divisões e continua tendo. Ele é dividido internamente, completamente. Então nunca comprem esse papinho aí, que não dá pra acreditar, tá? O donatismo então foi esse movimento de separação. E nós vamos ver porque que eles se separaram. Todas as controvérsias desse tipo em que há separação costumam girar em torno da seguinte pergunta. O que é realmente a igreja? O que é realmente a igreja? É isso que esses caras se perguntavam. E aí dependendo da tua resposta, você fica com os outros ou não. Isso continua assim, não é diferente hoje. E tudo começa, gente, com o problema dos pecados depois do batismo. Por isso que eu digo, uma coisa está sempre ligada à outra. Nós já falamos sobre isso, né? O batismo tinha que, lembram? O batismo tinha que ser deixado pra bem tarde. E assim se cria por causa do perigo do pecado que você comete depois. O pastor de Hermas, que era um dos livros que perigou de entrar, lembram? Perigou de entrar no cano? Esse livro, o pastor de Hermas. Ele dizia que só um pecado grave pode ser perdoado depois do batismo. Só um. O que é um pecado grave? Aí começou, né? Aí o Origenes disse que idolatria, adultério e fornicação não poderiam ser perdoados. O Tertuliano começou um pouquinho mais brando, mas mais tarde ele já radicalizou. Adúlteros e fornicadores não tinham perdão. Interessante que hoje nós vivemos dias em que é comum, a gente sempre comenta aí, de ter retiros nas igrejas evangélicas em que o namorado e a namorada dormem juntos. Seria bom eles conhecerem um pouquinho de história da igreja e ver que não se pensou sempre assim, que você pode brincar com esse tipo de coisa. Na verdade, se na opinião desses pais da igreja, que eram líderes das suas igrejas nas suas cidades, você comete um pecado desse tipo, desculpe, mas você está perdido para sempre. Não há mais perdão para você. Claro que isso aí levava a uma seriedade um pouquinho maior. Normalmente os pecados sexuais costumavam ser imperdoáveis nessa época. Mas surgiu um outro tipo de pecado motivado pelas perseguições, lembram das perseguições, nós já vimos, especialmente as perseguições sob Décio e sob Diocleciano, que foram as perseguições por todo o império. Surgiu um outro pecado chamado de apostasia. O que aconteceu? Vamos falar primeiro do Décio. Que ano foi as perseguições com Décio? Quem lembra? Não lembram? Ninguém? No ano 250. Foi uma perseguição que durou, foi relativamente curta, mas extremamente feroz. Um ano e meio. Um ano e meio. Nessa perseguição você tinha que sacrificar os deuses e ao imperador, senão você era morto. E nessa perseguição do Décio, muitas pessoas sacrificaram aos deuses, cederam, muitos cristãos. E muitos também subornaram autoridades para não sacrificarem, mas dizerem que tinham sacrificado. Para a igreja é a mesma coisa. Se você sacrificou ou pagou alguém para não sacrificar, de qualquer maneira você não testemunhou a fé e você é um apóstata. E aí a perseguição passou. E aí boa parte dessas pessoas, o que aconteceu com elas? Elas se arrependeram do que tinham feito. E aí elas voltam para as igrejas. O que fazer com elas? Gente, pensa bem. Vamos colocar as coisas em perspectiva. A gente tem que refletir essas coisas. Pensa na nossa igreja. Há uma perseguição violenta. Alguns de nós permanecem firmes, outros cedem. Certo? E não dá para adivinhar quem permanece firme e quem cede, porque isso aí é só na hora. Pedro era também para ser a rocha e na hora cedeu. Certo? Só que acontece o seguinte. O Moisés, por exemplo, permaneceu firme. Só que ele viu o Rafael e a Alexandra serem mortos pelos leões. Ele viu a Regina pegar fogo à irmã dele. E agora vêm esses caras aí querer voltar? Não. Sabe, é um perdão difícil. Dá para perceber? Dá para entender? É um perdão difícil. O Moisés com as costas rasgadas. Ele não foi morto por algum motivo. Mas foi chicoteado. Foi torturado. E agora essa turma quer voltar. Agora acabou a perseguição. Aí eles voltam. Isso foi um problema sério para a igreja. Sério. Como tratar isso aí? Surgiu então umas coisas estranhas. Surgiu então a figura dos confessores. Vou usar a ilustração que eu usei há pouco aqui, que eu acho que é interessante. O que é um confessor? Confessor é um indivíduo que permaneceu firme, mas por alguma razão não foi morto. Na minha ilustração seria o Moisés. Os outros foram mortos, ele não. Mas ele ficou firme. É que a autoridade lá na hora resolveu não matá-lo. Não sei. Por algum motivo. E ele então passa a ser um confessor. E aí começou a circular no meio das pessoas, na cabeça das pessoas, que quem poderia perdoar o pecado de apostasia eram os confessores. Então começou a se procurar esses indivíduos. Então o Moisés seria procurado pelos apóstolos, para que eles conversassem com ele, e ele perdoasse. Muitas pessoas não se conformaram com isso, porque aí o Moisés, esses confessores, eles eram reverenciados, eles eram heróis. A igreja via eles como heróis. Claro que os que morreram também, mas aqueles eram heróis vivos. Então, isso aí levou a um problema na igreja, e levou a vários tipos de posição. Muitas pessoas, porque aí o Moisés, ele ouvia a pessoa, e ele passava lá um sermão nela, não sei como é que ele fazia, e a pessoa então estava perdoada, podia voltar. Só que muita gente disse, não, 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 isso aí é perdão barato. Não aceito. E batiam o pé. E aí surgiu um indivíduo, um bispo rival em Roma, chamado Novasciano, isso lá no século III, porque é na perseguição de Décio. Ele, esse Novasciano, bateu o pé e disse, o ponto básico, né, do que ele ensinava, é que os que haviam cedido não podiam ser aceitos de volta. Nenhum. E a igreja Novasciana espalhou-se por muitos lugares, e passou a ser uma igreja separada. Houve uma divisão em torno desse aspecto, né, ali a gente põe donatismo, porque o donatismo é parecido, só que veio depois, já vou falar disso, é que o donatismo é maior. Mas o Novascianismo é parecido, mesmo fenômeno. E o, e aí houve, quem se envolveu muito nessa discussão foi Cipriano, bispo de Cartago. O Cipriano, ele dizia, ele escreveu muito, e ele disse o seguinte, não, as pessoas devem ser disciplinadas e aceitas de volta se estiverem realmente arrependidas, mediante disciplina. Normalmente essa disciplina é a excomunhão, o indivíduo fica fora da ceia. Lembram da ceia? A ceia é separada. Então você deixa de ser dos fiéis, você não entra mais lá. Mas você volta a ser aceito como cristão, você agora vai ser, por um bom tempo, você vai ser reanalisado, vai alguém encostar em você, vai te orientar e tal, vai fortalecer a tua fé. Esse era o pensamento que o Cipriano tinha. Só que ao mesmo tempo, o Cipriano dizia, isso vale para os cristãos comuns, não vale para os bispos e presbíteros. Bispo e presbítero tem que ser um homem espiritual. Se não é espiritual, se foi lá e sacrificou para Deus, ah, um abraço, até logo. Nisso, o Cipriano conseguiu desagradar os dois lados, porque daí ele não ia nem para um lado, nem para o outro. Mas foi importante o que ele escreveu, foi conduzindo a discussão. Ele dizia que deveria, bom, já falei isso. Em 303, começa a perseguição sob Diocleciano. Essa dura 10 anos. E essa era uma perseguição diferente. Em vez de você sacrificar para os ídolos, o que você tinha que fazer era trazer as escrituras que você tivesse em casa, para serem queimadas em praça pública. Você trazia, entregava, e aí você era queimado. E você não era morto. Porque eles entendiam que se você entregou, você não é um cristão realmente. E muitas pessoas cederam. Essas pessoas foram chamadas de traditors. Os traditors. Que vem de tradere, que era trazer, entregar. Pessoas que entregavam. Daí vem o nosso termo traidor. Traidor. Traidor vem dessa palavra. Traidor vem desse evento histórico. É o indivíduo que vem e entrega aquilo que não era para ele ter entregado. Os traditors. E aí o problema se repete. O que fazer com os traditors? Porque agora é em outra época. Nós falamos de 250, perseguição sobre 10. Agora é outra época. Mais de 50 anos depois. Perseguição sobre Diocleciano. Só depois de 10 anos parou a perseguição. O que fazer com os traditors? O líder dos Linha Dura dessa vez chamava-se Donato. Era um bispo rival em Cartago. Não em Roma. Como Novo Aciano. E ele dizia, não. Não tem como voltar. Não aceito nenhum. E aí se criou então. Ele se separou. E se formou a igreja donatista. Que era separada. E é interessante que é a igreja separada mesmo. Em Ipona. Ipona é a cidade do Agostinho. Agostinho foi bispo de Ipona. Na mesma rua de Ipona ficava a igreja do Agostinho. E um pouquinho adiante a igreja donatista. Eram igrejas separadas. Certo? E essa igreja se espalhou principalmente no norte da África. E é interessante porque isso aí acabou havendo uma situação tão... Acabou misturando elementos políticos. E aí se surgiu inclusive uma guerra. Essas guerras religiosas nunca acreditem que ela é puramente religiosa. Quando você vê lá há os irlandeses lá, os protestantes e os católicos. Então nunca creia que aquilo ali é realmente uma guerra religiosa. Sempre tem um elemento político por trás daquilo. E ali também havia elementos políticos. E o interessante é que começaram a surgir donatistas radicais. Conhecidos como circunceliões. Os circunceliões... Alguém já ouviu esse nome? Circunceliões? Os circunceliões eram uns tipos esquisitos. Eles viviam em tendas. E eles consideravam o martírio a principal virtude cristã. E eles atacavam ferozmente os católicos. Católicos não entendam como católico romântico. Os católicos são a igreja única. Eles atacavam ferozmente os católicos. Destruíam as igrejas dos católicos. Matavam os católicos. Eles eram violentos. Só que muito fiéis ao Senhor. Porque é interessante que eles achavam que o Senhor tinha proibido de usar a espada. Eles achavam que na palavra proibia por causa daquela coisa de embainhar a espada. Que não era para eles usarem espada. Então eles não usavam espada. Mas usavam porrete, cacete, Coisas que o Senhor Jesus não tinha dito absolutamente nada a respeito. Certo? Então vocês imaginam como que era a situação ali. O Agostinho participou ativamente de... Pode passar isso? Isso aí mesmo. Os traidores. Perseguição sobre... Aí está errado, né? Não é domiciano, é diocleciano. Tá? Tem um erro aí. Isso. Pode voltar? O Agostinho, ele trabalhou ativamente contra o donatismo. Ele insistia que a igreja no mundo é uma igreja peregrina. E que ela é como a arca de Noé. Dentro dela há animais puros e animais impuros. A pureza da igreja vem de Cristo e não dos membros dela. isso o Agostinho bateu muito nessa tecla e ele sonhava muito em ver a igreja de novo sendo uma só. Porque a igreja dividida gerava todo tipo de problema. Inclusive depois problemas em questão de batismo. Se você era batizado na igreja donatista valia para a igreja. Um se convertia para um lado e para o outro. Isso aí gerava todo tipo de problema. E o que aconteceu para resumir a história é que o donatismo acabou condenado em 411 num concílio que foi feito um concílio menor que foi feito ali localmente que foi convocado pelo imperador Honório na época para resolver o problema. E aí ele foi condenado o donatismo e aí aconteceu uma coisa pela primeira vez na história que ia se repetir várias vezes. O donatismo foi condenado e aí o imperador pela força obrigou todas as pessoas que estavam na igreja donatista a se converterem à igreja católica. Certo? Então começa esse fenômeno da conversão pela força que ia aparecer dali pra frente. Acho que é a primeira vez que isso aparece. E depois isso vai aparecer um monte de vezes inclusive aqui na colonização da América. isso é antes. Isso é antes. É, como eu disse no domingo passado nós não estamos colocando cronologicamente. Por que que está colocado aqui a perseguição do Décio e do Diocleciano e aí a reação da igreja? Por que que está colocado aqui? Porque o grande combatente do donatismo é Agostinho que é posterior ao... Na verdade onde colocar o donatismo? É difícil. Por quê? Porque o donatismo começa ali no século IV certo? Em 303 começam as perseguições em 313 cessam as perseguições acho que as datas não são exatamente essas mas mas a igreja donatista ela persistiu até a invasão muçulmana do norte da África no século VII então onde que nós vamos encaixar? Na verdade por que que foi encaixado aqui? Foi encaixado aqui porque Agostinho é o grande combatente disso aí certo? Então é só pra é só pra agrupar é como também quando nós falamos do Benedito nós trouxemos o Benedito um pouquinho pra trás a regra é de 540 mas é só pra encaixar num determinado tema tá? É só uma questão de organização mas você tem razão realmente o o está aí um pouco fora de ordem é que o novacianismo é anterior a Constantino e o donatismo é mais ou menos na época em que o Constantino vai aparecer realmente confunde um pouco mas aí é uma questão da gente sentar com calma e se organizar já estou terminando aqui o na verdade a última informação que eu queria dar é essa o Agostinho combateu fortemente o donatismo ele ficou contente que o Império e a e a Igreja Católica tenham prevalecido contra o donatismo mas eu não sei se ele estaria se ele ficou tão contente com o uso da força pra produzir conversões e o Império o uso e o o o o